A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é filho é digno e o que ouvi da parte dele é que falo para o mundo. Eles não compreenderam o que eles falavam do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tivesse levantado o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Dias que antecedem a Semana Santa, dias de decisão, dias em que nós esperamos que muitas outras pessoas, olhando para Jesus crucificado, também se convertam a Ele e nele acreditem. E professando a fé em Jesus Cristo, sejam felizes, realizadas, contentes na sua entrega a Deus. É o caminho que nós somos chamados a percorrer. Mas é bom acolher a provocação de Jesus. Nós somos do alto, de baixo, do primeiro andar, enxergamos as coisas do jeito de Deus ou queremos rastejar o nível do rodapé da existência, da mentira, da indiferença, da crítica destruidora, como nós nos colocamos. É fundamental que cada um de nós se deixe, hoje com a força da palavra, se deixe atrair por Jesus. Quando tiveres elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo. São quatro vezes no Evangelho de São João que expressões semelhantes comparecem. A primeira é lá na conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Várias vezes nós entendemos que somos atraídos pela cruz de Cristo. Até hoje, a cruz elevada, o mistério do Cristo, chamam a atenção, convocam, apelam para as pessoas experimentarem a graça da conversão. É palavra de vida eterna.